Fala sem pôr a mão Tem que tomar jeito e parar com essa mania Se você fosse mulher, eu não me incomodaria Ainda pisa no pé do solto, não perde desculpe essa educação Por isso vou lhe pedir por favor, malandrão Fala sem pôr a mão, fala sem pôr a mão Eu tenho que der pra escutar Não faço já, a roupa que a negra acabou de passar Fala sem pôr a mão, eu tenho que der pra escutar Não faço já, a roupa que a negra acabou de passar Quando bebe fica de filé, que é coisa de moleque O que você faz? Dá mancada toda hora Só pisa na bola, abre o olho, rapaz E pra falar contigo tem que estar prevenido de guarda-chuva Solta a saliva pra todo lado Um barco de bote que deu no saco Fala sem pôr a mão, eu tenho que der pra escutar Não faço já, a roupa que a negra acabou de passar Fala sem pôr a mão, eu tenho que der pra escutar Não faço já, a roupa que a negra acabou de passar Você tem que tomar cheio E parar com essa mania Se você fosse mulher Eu não me incomodaria Ainda pisa no pé dos outros Não pede, desculpe, essa é a educação Por isso vou lhe pedir, por favor, malandrão Fala sem pôr a mão Fala sem pôr a mão, eu tenho que der pra escutar Não faço já, a roupa que a negra acabou de passar Fala sem pôr a mão, eu tenho que der pra escutar Não faço já, a roupa que a negra acabou de passar Quando bebe fica de vilé Que é coisa de moleque Que o que você faz Tá mancada toda hora Só pisa na bola, abre o olho, rapaz E pra falar contigo Tem que estar provenido de guarda-chuva Solta a saliva pra todo lado Um barco de bode que deu nos acus Fala sem pôr a mão, eu tenho que der pra escutar Não faço já, a roupa que a negra acabou de passar Fala sem pôr a mão, eu tenho que der pra escutar Não faço já, a roupa que a negra acabou de passar Não faço já, a roupa que a negra acabou de passar Não faço já, a roupa que a negra acabou de passar Não faço já Não faço já, a roupa que a negra acabou de passar Não faço já, a roupa que a negra acabou de passar